Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora aprender aqui como remover tacos de madeira do piso. Muita gente não tem mais utilizado esses tipos de taco no piso, então preferem remover. E às vezes fica meio difícil para arrancar do jeito que alguns fazem, mas eu vou ensinar aqui hoje um jeito bem rápido e fácil para fazer isso. Aqui eu estou mostrando algumas das ferramentas que são utilizadas, que é a picareta, marreta e talhadeira. Mas a principal ferramenta que se usa aqui é a picareta. É com a picareta que a gente faz a remoção dos tacos. Lembrando pessoal, muito cuidado na hora de bater a picareta para ela não voltar no pé. Então no caso esse vício tem que ser executado por um profissional, qualquer pessoa leiga que pode fazer isso. Então fica aí a dica para você dar para o seu pedreiro, servente, para ele fazer assim. É bem rápido, sai bem fácil mesmo. Muito melhor que você usar a marreta e a talhadeira. O modo prático também que seria é usar o martelete, mas aí se a pessoa não tiver o martelete tem que alugar, fica mais caro. Então com a picareta, você tendo a picareta é bem mais fácil. E eu já vou pedindo galera, para se inscreverem aqui no canal, o canal Wellington Construções. O canal está crescendo dia após dia e eu conto com a ajuda de vocês aí. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, também contribui demais aqui para o crescimento do canal e para a divulgação do vídeo também. Então é isso galera, conto com vocês. Continuando aqui né, já tiramos bastante tacos aí. A marreta e a talhadeira a gente utiliza nos cantos né, porque é difícil bater a picareta ali no canto. Então é preciso tirar os tacos dos cantos com a marreta e com a talhadeira. Aí você pode escolher né, primeiro tirar os cantos né, com a marreta e talhadeira. Ou utilizar a picareta no meio primeiro, tanto faz né. Aqui o vídeo está um pouquinho acelerado aí ó. Você bate a picareta bem rente o chão e junto ao taco aí ó, como ele sai bem fácil. E mais uma vez lembrando né, muito cuidado né, na hora de bater ó, para não voltar no pé. Senão pode ocasionar uma lesão aí né, e ninguém quer se machucar né gente. Aqui já retiramos bastantes tacos aí ó, é muito taco né. Infelizmente né, hoje em dia não se está se utilizando mais né, esse tipo de piso né, de tacos. A maioria das pessoas preferem o porcelanato, a cerâmica. Então muita gente está removendo mesmo. Então essa é a dica que eu estou dando né, para quem pretende tirar. O jeito assim fácil seria assim ó. Aí lembrando né, depois que você tirou os tacos né, ficam os pregos no chão. Então o profissional deve sempre usar uma botina, porque senão pode machucar o pé aí ó. Porque o taco, antigamente né, ele era colocado com massa e pregos aí ó. Agora a gente está batendo os pregos ó. São bastante pregos gente, então tem que ter muito cuidado mesmo. Como eu disse né, não é qualquer um que pode fazer esse tipo de trabalho. Mais uma vez eu reforço né. Peça né, contrate um pedreiro ou um servente, alguém que saiba fazer mesmo. Porque senão você pode se machucar e é tudo que a gente não quer né pessoal. Aí para a gente bater os pregos né, a gente varre né, tira toda a poeira. Para os pregos ficarem aparentes ali, para depois a gente bater um por um né. Tem que amassar todos os pregos. Aí no caso vão ser tirar todos os tacos né, para depois fazer um contrapiso. E para depois né, se colocar o piso porcelanato. Inclusive, aqui no canal né, tem bastante vídeos aí né, mostrando a gente fazendo assentamento de pisos. Eu vou deixar um card aqui em cima, depois vocês dão uma olhadinha galera. Então é isso pessoal, eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E vamos que vamos galera, não pode parar. Até a próxima gente, valeu.